Deus disse a Abraão E me oferece em holocausto Sobre uma das montanhas Que eu vou te mandar Deus fez isto com Abraão Para sua fé provar Deus proverá Deus proverá Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Unipotente Descansará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E tomou Abraão A lenha do holocausto Que Deus mandou Para sacrificar seu filho Isaac Deus ordenou Ele tomou o fogo E o cutelo Na sua mão Com o coração partido Mas não vacilou Abraão Deus proverá Deus proverá Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Unipotente Descansará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Então falou Isaac Meu pai Abraão E ele respondeu Meu filho Eis-me aqui O fogo E a lenha Preparado Já está E o cordeiro Para o holocausto Onde vamos Encontrar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Unipotente Descansará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará E nada me faltará Fé no Senhor Não te há de mover Se confiar No seu grande poder Os patriarcas Profeta também Creram em Deus Isto sempre convém Fé em Deus Pai Fé em Jesus Fé no Espírito Santo de luz Todos que crerem O mal vencerão Os pecadores A Cristo virão Fé quando o coração Trago está Fé quando ninguém Conforto te dá Fé no Senhor Quando em perseguição Fé que dá gozo Na vil tentação Fé em Deus Pai Fé em Jesus Fé no Espírito Vendo a vida Aqui se acabar Pois os que crerem Lá nos céus Vai morar Fé em Deus Pai Fé em Jesus Fé no Espírito Espírito Santo de luz Todos que crerem O mal vencerão Os pecadores A Cristo virão Quando o sol brilhar Em qualquer lugar Em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer Quando escurecer Todo o fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Pra obter perdão Plena salvação Tu precisas de Jesus Para caminhar Para caminhar Ferme sem errar Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Calma muito verás Tu precisas de Jesus Na perseguição Na tripulação Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Eis que surge um povo forte Prevestido de poder E não teme nem a morte Quem a ele pertencer E terá sublime sorte Pois com Cristo ao céu vai Podes tu dizer também Sou um dos tais Um dos tais Um dos tais Podes tu também dizer Sou um dos tais Um dos tais Um dos tais Um dos tais Podes tu também dizer Sou um dos tais No cenáculo reunidos O poder buscava então Pelo amor de Deus unidos A clamar em oração Eis que o vento é descido E o fogo do céu cai E o fogo do céu vai se Um dos tais 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 Podes tu também dizer Som dos tais Um dos tais Um dos tais Podes tu também dizer que sou um dos tais Este povo destimido são os discípulos de Jesus Pelo mundo perseguido por levar a sua cruz E agora revestido com poder ao mundo sai Podes tu dizer também que sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer que sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer que sou um dos tais Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus, o capitão, que a fã de os levará A milícia dos primeiros marcha indo lutar Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coro Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Abelião Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coro Se tome alma A Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Porque te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Por ti minha alma Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Dos maus dos céus Por que te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus a espera Porque bem cedo Jesus virá Jesus virá Terás em breve As dores vindas No dia alegre No dia alegre Em Deus te abençoa Porque bem cedo Jesus virá O Senhor da ceifa O Senhor da ceifa Amando Quem quer ir por mim A procurar Almas que no mundo Vão chorando Sem da salvação Participar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com braça Do altar Fala Deus Fala Deus Sim alegre Atendo ao teu mandar O profeta O profeta O profeta Deus Se aproximando Considera-se Um pecador Mas o fogo Mas o fogo O queimando Torna útil Para o seu Senhor Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com braça Do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim alegre Atendo ao teu mandar Muitos são os que vão inspirando Sem ter esperança de ver Deus Vai depressa Vai depressa Lhes anunciando Que Jesus nos leva Para os céus Fala Deus Fala Deus Toca-me com braça Do altar Fala Deus Fala Deus Sim alegre Atendo ao teu mandar Eu quero trabalhar Pra meu Senhor Levando a palavra Com amor Quero eu cantar e orar E o culpado Quero estar Assim na via Do Senhor Trabalhar E orar Na Seara E na via Do Senhor Meu desejo é orar E o culpado Quero estar Assim na via Do Senhor Eu quero cada dia Trabalhar Escravos do pecado Libertar Conduzi-nos Conduzi-los a Jesus Nosso guia Nossa luz Se na via Do Senhor Trabalhar E orar Na Seara E na via Do Senhor Meu desejo é orar E o culpado Quero estar Assim na via Do Senhor Eu quero ser Eu quero ser Obreiro de valor Confiando Confiando no poder Do Salvador Se quiseres trabalhar Acharás também lugar Se na via Se na via Do Senhor Trabalhar E orar Na Seara E na via Do Senhor Meu desejo É orar E o culpado Quero estar Assim na via Do Senhor Peringrino Peringrino Minha pátria Está no céu Deus por seu amor Profundo Esta pátria Prometeu As angústias Desta vida Só Jesus Me dá guarida Neste mundo Nada espero Minha pátria Está no céu Em bom ruge A tempestade Minha pátria Está no céu Jesus Cristo A verdade Graça e paz Me concedeu Pela fé O céu Contemplo Sou de Deus O santo Templo Deste mundo Nada espero Minha pátria Está no céu Não te afligas Minha pátria Minha pátria Está no céu Lá existe Lá existe paz E calma Que o mundo Não te deu De vitória Em vitória Vou com Cristo Para a glória Deste mundo Deste mundo Nada espero Minha pátria Está no céu Minha pátria 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 Certo dia na Judeia Uma luz apareceu Na cidade de Belém O Senhor Jesus nasceu Foi um fato glorioso Isto que aconteceu Lá na simples manjedoura O Senhor Jesus nasceu Na cidade de Belém Uma estrela apareceu Anunciando boas novas Nasceu o Filho de Deus Numa simples manjedoura Cristo nasceu, Cristo nasceu Glória a Deus lá nas alturas O Senhor Jesus nasceu A Bíblia Sagrada diz A Bíblia Sagrada diz Cristo veio para os judeus Porém estes rejeitaram Outro povo recebeu O povo se alegrou Quando o Senhor nasceu Quando o Senhor nasceu Os anjos cantavam os anas E davam glórias a Deus Na cidade de Belém Na cidade de Belém Uma estrela apareceu Anunciando boas novas Anunciando boas novas Nasceu o Filho de Deus Nasceu o Filho de Deus Numa simples manjedoura Cristo nasceu, Cristo nasceu Glória a Deus Glória a Deus lá nas alturas O Senhor Jesus nasceu Música É ele que dá-me alegria Nas grandes perturbações É ele que me dá vitória Nas lutas, nas aflições É ele que está comigo Em todo lugar que ando É Jesus de Nazaré Que estou anunciando É ele que quando eu doente Estava sempre ao meu lado É ele que na enfermidade Diz você já está curado É ele que esta certeza Dá-me com todo fervor Ele é meu grande amigo Meu Jesus, meu Salvador Ele pode estar contigo Amigo, amigo, preste atenção Ele quer fazer morada Dentro do teu coração Ele te perdoa tudo Que você já praticou É dele que estou falando Jesus, nosso Salvador Amigo, amor, 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 Nos dias da tua peregrinação Usa o tempo servindo ao Senhor Eis com alegria, cumpre a missão Lembra-te do Criador Debaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, o formador Nos dias da tua mocidade Lembra-te do teu Criador Nos dias preditos, breve a um de vir Serve, pois, a Deus, o formador Ao fim de benditos, tu irás ouvir Lembra-te do Criador Debaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, o formador Nos dias da tua mocidade Lembra-te do teu Criador Se tiveres neste mundo Muitos bens, eis a vida Cheia de vigor Eis maior herança Que no céu tu tens Lembra-te do Criador Debaixo do Criador Debaixo do sol, tudo é vaidade Recorre a Deus, o formador Nos dias da tua mocidade Lembra-te do teu Criador Lembra-te do teu Criador Lembra-te do teu Criador